Uma droga devastadora que atinge brasileiros de todas as idades e classes sociais. O crack prejudica não apenas usuários, mas as famílias dos dependentes. Todos precisam de ajuda. Na série de reportagens desta semana, vamos mostrar as alternativas de tratamento e a polêmica sobre a internação à força, uma medida que já está em prática no Rio de Janeiro. O abraço na mãe resgata uma relação interrompida na infância. Esta jovem de 15 anos roubou, se prostituiu e até tentou matar uma pessoa por causa do vício no crack. Magra, feia, cabelo por alto, agora fico arrumada, penso me arrumar, me cuidar, adquirir meu estudo, adquirir minha vida. Há seis meses, quando chegou no abrigo, estava assim, com a metade do peso atual. Na véspera da filha receber alta, a mãe admite que não teria condições de tratar adolescente. O jovem, ele está fora de si. Quando ele dá a primeira atragada do crack, ele não sabe o que ele está fazendo. Se não fosse aqui, eu acho que eu tinha perdido minha filha. Desde maio, o governo do Rio adotou a internação compulsória para jovens dependentes. Eles são levados para abrigos da prefeitura, mesmo contra a vontade, e devem seguir o tratamento até o fim. A medida foi adotada em 25 operações, realizadas até agora, com apoio da justiça e da polícia. 260 crianças foram acolhidas, 85 permanecem internadas. Nós estamos efetivamente conseguindo reduzir o número de crianças e adolescentes nessas cracolândias, que é o nosso principal objetivo. O primeiro momento é tratar dessas crianças, tratar clinicamente o que a saúde está fazendo. Essas crianças chegam no abrigo, muitas com doenças de pele, com doenças sexualmente transmissíveis, que são vítimas de exploração sexual. Os especialistas se dividem sobre a eficácia da internação compulsória. Quem defende afirma que o crack é uma droga de alto risco e que o jovem não deve decidir sobre o tratamento. Mas existem críticas de que essa medida seria contra a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A internação, seja ela compulsória ou não, ela só deve ser utilizada como último recurso no tratamento de usuários de droga. Depois da abordagem nas ruas, eles são avaliados por uma equipe de especialistas. Esta menina espera a primeira visita da mãe, após cinco meses sem contato com a família. Eu não queria me tratar, não, eu queria ficar usando droga. E aqui dentro eu estou bem melhor. Nos últimos três meses, quase 1.500 pessoas foram tiradas das ruas e encaminhadas aos centros de tratamento. O número de jovens acolhidos caiu depois do início da internação compulsória. Esta jovem é um exemplo. É a terceira vez que passa por um abrigo, mas pela primeira vez fica até o fim e recebe alta. O novo caminho é marcado pela esperança e o desejo de recuperação do tempo perdido. O reencontro com a mãe renova um pacto de confiança. Acostumadas, recaídas da filha, Maria está convencida de que valeu a pena internar a menina contra a vontade dela. Minha filha está nascendo de novo. Hoje eu estou na dor do parto. Está chegando a hora do nascimento dela. Amanhã você vai ver a situação da Cracolândia em São Paulo. E como outros estados do Brasil lidam com a epidemia do crack.